Até porque tem horas que a gente se pergunta por que que não se junta tudo numa coisa só? Tem hora que a gente se pergunta por que que não se junta tudo numa coisa só? Tem hora que a gente se pergunta por que que não se junta tudo numa coisa só? Vai! O melhor que o melhor